Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, no vídeo de hoje trazendo um vídeozinho um pouquinho diferente, aproveitando esse clima aqui de véspera de ano novo, hoje é dia 30 de dezembro de 2022, eu decidi trazer pra vocês, em fotos, mostrar pra vocês aqui, a evolução de todos os setups que eu já montei até hoje, uma retrospectiva de todos os setups que eu já montei, desde o primeiro até esse aqui que a gente já tem, que inclusive gravamos uma série de vídeos dele, montando desde a chegada das peças até a montagem completa, se você ainda não viu, vou deixar a playlist aqui pra vocês na descrição do vídeo, mas hoje, basicamente, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu já construí, troca de computador por notebook, troca de notebook por computador, enfim, hoje eu vou mostrar desde o início pra vocês, a retrospectiva de todos os setups que eu já construí até hoje. Começando por esse computador que vocês estão vendo aqui, eu vou deixar todas as imagens aqui pra vocês conseguirem ir acompanhando comigo, e também deixei uma colinha aqui no notebook na minha frente pra eu conseguir lembrar de tudo que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Todas as fotos que eu consegui encontrar dos setups, eu vou colocar aqui pra vocês em sequência, tá? Em ordem cronológica, obviamente. E começando por essa aqui, esse aqui foi o meu primeiro computador, ele era um i7-3770, tinha 8GB de RAM e tinha uma GTX 650, tá? Esse aqui foi o primeiro computador que eu tive, antes desse, só um mais fraquinho que eu nem lembro, nem tinha celular na época pra poder tirar foto. Então, esse aqui foi o meu primeiro computador, vocês podem ver que é um gabinetezinho bem simples, cheio de adesivos, arrumação de cabos dentro dele não existia, porque o gabinete na época era muito simples, então não tinha nem como a gente organizar os cabos, tá? A refrigeração na época era do próprio processador, tinha ali uma placa de vídeo bem pequenininha, que como eu disse, era uma GTX 650. Foi um computador que ficou comigo durante anos e aguentava até que bem os jogos, tá? Depois vieram lançando as placas de vídeo mais nova e ele acabou não acompanhando, obviamente, por questão do tempo, mas esse aqui foi o meu primeiro computador, vocês estão vendo aí, o gabinetezinho bem simples. Esse setup que ele tá aqui já era um setup mais atual, tá? Essa foto foi tirada no mês 6 de 2020, se eu não me engano, que foi quando eu tirei as fotos pra poder vender esse computador. Vocês podem ver que no fundo da imagem tem essa cadeira aqui, tem um outro microfone da Arcano, que eu também utilizava pra poder fazer as gravações, mas começando então, já começamos aqui com o meu primeiro computador. Já passando pro próximo, é o mesmo setup que vocês viram a foto do computador passado, porém aqui eu já tinha comprado um computador gamer, eu já tinha vendido aquele meu antigo, já tinha vendido alguns consoles que eu tinha aqui guardado e eu consegui comprar esse computador aí que vocês estão vendo na imagem, já tava também com suporte de monitor duplo, eu tinha na época um Black Widow Chroma da Razer, muito antigo, comprei quando lançou esse teclado, mouse também eu tinha um Death Fader da Razer, que também era muito antigo, tá? A cadeira é essa mesma aqui, que vocês já sabem, já disse em vários vídeos, essa cadeira tá comigo faz muito tempo, então por isso a aparência também de um pouco destruída, mas esse então foi o meu segundo PC Gamer, tá? Na época ele tinha um i5-9400, se eu não me engano, e uma RTX 2060 com 16 de RAM, tá? O gabinete na época era um Seraph da Pichal, eu vou ver se eu consigo deixar tudo listadinho aqui pra vocês as configurações, vou ver também se eu deixo na descrição aí, pra vocês conseguirem ir acompanhando. Esse foi o meu segundo setup, tinha também um bracinho articulado aí, que na época eu fazia lives na roxinha, um microfone da Arcano, que a gente utilizava também, e esse aqui foi o meu segundo PC, tá? Esse aí já era um pouco mais elaborado, já tinha um cooler box, já tinha um SSD na época, esse aqui já era muito mais elaborado do que o anterior que vocês acabaram de ver, tá? Esse computador eu comprei no final do ano de 2020, meio ano depois da foto que vocês viram passada, tá? Aquele outro computador eu fiquei por muito tempo, esse computador eu não lembro o prazo que eu fiquei com ele, tá? Achei essa foto aqui perdida na nuvem, e coloquei aqui pra vocês verem, tá? Como eu disse, as fotos que eu achar, eu vou trazer pra vocês. E tem mais algumas fotos aí, como vocês estão vendo na sequência, desse mesmo setup, porém em posições diferentes. Eu tinha mudado a posição da mesa, colocado num canto, na época a gente estava num outro cômodo aqui do lado, e nessa foto ele já está em uma outra posição, porém com algumas peças um pouco diferentes. Vocês estão vendo que no canto direito da foto já tinha um Astro A40 num suporte de headset, que foi um headset que eu comprei aí depois de um tempo já com esse computador, que até então eu tinha um Turtle Bee. Então esse basicamente é o mesmo setup, porém em posição diferente com algumas alteraçõezinhas, tá? Mas continua com a mesma configuração. Depois de um tempo com esse setup que eu comprei na Pichal, que tinha um gabinete cera, enfim, ele ficou algum tempo parado, porque eu não tinha tempo pra jogar, chegava cansado em casa, trabalhava demais, então de forma que ele ficou muito tempo parado. E como eu percebi que ele estava ficando durante muito tempo sem utilizar, né, sem eu utilizar ele, eu decidi pegar alguma coisa que fosse um pouco mais portátil, afinal, eu ia pra cidade da minha mãe, enfim, eu trabalhava fora da cidade, então eu precisava de alguma coisa que fosse mais portátil, que eu utilizaria no caso, porque como o computador só ficava aqui em cima da mesa, eu não conseguia utilizar ele sempre que necessário, estando na rua, enfim, viajando. Então eu acabei trocando ele, vendi ele, e na época eu queria muito experimentar um MacBook. Foi aí que eu montei esse setup que vocês estão vendo agora, que foi com o MacBook 2015, de 13 polegadas, na época ele tinha 1.5, 8 de RAM, e se eu não me engano, 500 GB de SSD, eu não vou lembrar a configuração ao certo, tá? Eu tô passando aqui mais ou menos pra vocês, e com as fotos que eu consegui encontrar, algumas fotos eu acabei apagando na época, enfim. Mas esse então foi o setup que eu montei com o MacBook, vocês podem ver que eu coloquei um suporte impresso em 3D, pra ele ficar na vertical. Na época eu troquei o suporte de dois monitores que eu tinha, por um LG, o F80, se eu não me engano, que é a opção a gás, né, que você consegue movimentar pro lado que você quiser. Na época eu já tava com um mousepad extra grande, que também é diferente do que eu tinha antigamente. Mouse sem fio, teclado sem fio, porque agora eu tinha a opção de Bluetooth, né, pra poder conectar no nosso MacBook. E o nosso monitor ultrawide, que é o que eu tenho até hoje. A cadeira é a mesma, e como vocês estão vendo, a mesa já era diferente, tá? A mesa já era essa mesa aqui. Se eu conseguir pegar as datas, eu vou colocando pra vocês aqui no rodapé das fotos, tá? Vou colocando as datas junto, pra vocês conseguirem ver a data e o intervalo de tempo de um pro outro. Foi muito em cima, tá, rapaziada? Eu fui trocando por MacBook, depois pegava o PC, enfim. Mas esse então foi o setup de MacBook, a gente também tinha um organizador de pendrive, que eu tenho até hoje, os vazinhos, pra ficar em cima da mesa, enfim. Esse foi o setup que eu montei, depois que eu decidi vender o meu computador gamer e comprar esse MacBook. Foi uma boa troca? Por um tempo eu acreditei que sim, mas depois eu vi que não tinha sido uma boa troca, afinal, eu tinha um baita de um PC gamer com i5, que na época era a última geração, se eu não me engano. Tinha uma RTX 2060, que tinha acabado de lançar, eu já tinha a placa. Por um tempo eu achei que sim, mas depois eu vi que não tinha compensado tanto, porque foi batendo aquela vontade de jogar de novo e eu não conseguia rodar nada no MacBook. E foi aí que eu anunciei ele e decidi vender de novo esse MacBook aqui e voltar pro mundo Windows, pro mundo PC gamer. Depois que eu anunciei e consegui vender o meu MacBook 2015 na época, eu acabei comprando esse PC que vocês estão vendo na foto aqui. Era um PC que tinha i5, i10, i400, se eu não me engano. Se não me falha a memória, eu vou colocar também pra vocês aqui na descrição. E vocês vão acompanhando as configurações aqui das fotos que eu tô passando, tá bom? Só que nessa foto eu tava com o mesmo setup que eu já tinha do MacBook, vocês podem ver que é o mesmo teclado, o mesmo mouse, o mesmo mousepad, enfim. Só que eu tava com o PC, eu comprei esse PC gamer só com o processador, porque na época a placa de vídeo tava em alta e eu acabei não conseguindo, não tendo dinheiro pra poder comprar uma placa de vídeo. Então eu investi em um processador bom, com gráfico integrado, pra gente conseguir utilizar e jogar aí o que desse pra rodar, enfim. E eu acabei comprando esse computador aí sem a placa de vídeo, tá? Certo tempo depois eu consegui comprar e é o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Nessa foto aqui, a gente já tava com algumas coisas diferentes e eu vou explicar pra vocês o porquê. Vocês podem reparar que o suporte de monitor, ele tá com a base de fábrica, né? Eu já tinha tirado o suporte da LG com pistão a gás, porque eu tinha decidido voltar os dois monitores. Quando eu peguei o MacBook eu tirei, comprei o suporte, né? O LG. E depois eu resolvi voltar os dois monitores, como eu já tava com o PC gamer, queria streamar, enfim. E eu acabei tirando ele, voltando a base original do monitor, que ainda não tinha, chego, o suporte duplo de monitor, que era um parecido com esse. Na foto também, vocês conseguem perceber que o computador já tava com placa de vídeo. Essa foto aí foi um tempo depois dessa primeira foto que eu mostrei pra vocês. E aí, eu já tinha comprado uma GTX 1070 na época. Paguei, se eu não me engano, R$2.500 e eu consegui pegar ela numa cidade aqui próxima, que inclusive gravei um vídeo, fui buscar, enfim. Gravei tudo pra vocês. Aí então, ele já tava com placa de vídeo e a gente já tinha comprado um Astro A40, que foi o meu segundo Astro que eu comprei na China. Nesse caso aí, ele não tinha o Mixemp, como eu disse, comprei no AliExpress. Inclusive, até gravei vídeo pra vocês. E eu já tinha comprado também o Mamba Elite Chroma, que vocês podem ver que tá no meio do headset aí, que eu também comprei na China. Tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês foi gravado o vídeo, tá? Então, se vocês derem uma analisada aqui no canal, vocês vão conseguir ver que eu gravei vídeo do mouse, que eu gravei vídeo do headset. Tudo que eu comprei, eu fui gravando, tá tudo registrado aqui pra vocês. E esse aqui, então, foi o segundo estágio desse mesmo computador que eu construí o setup. E passando pra última fase dele, tá? A mesma configuração, porém, já tinha mudado aí o layout da mesa. Vocês podem ver que eu já tinha adicionado o segundo monitor, porque já havia chego o meu suporte, né, pra dois monitores. E a disposição da mesa tava um pouco diferente. Eu tinha trocado o computador de lugar, enfim. Mas as configurações continuaram as mesmas, o PC era o mesmo. E depois desse computador aqui, foi que eu decidi migrar novamente pro mundo da Apple. Vendi, anunciei esse computador pelo mesmo motivo do outro. Eu tinha deixado de utilizar ele, por conta de algumas gravações que eu tava fazendo. E decidi adquirir outro MacBook, porque na época eu tava trabalhando só com edição. Esse computador já não tava me suprindo o que eu precisava na parte de edição. E eles tinham lançado o MacBook Air M1. E foi aí que eu anunciei pra vender esse computador aqui. Assim que eu anunciei pra vender esse computador gamer que vocês viram, um cara de uma cidade não tão distante da minha aqui, entrou em contato comigo me oferecendo um MacBook Air M1. E na época eu tava pesquisando pelo Pro, o Pro M1. E ele tava me oferecendo um Air M1 com apenas 3 ciclos de bateria. E pesquisando mais sobre a diferença do Pro e o Air, eu acabei vendo que ele tinha algumas diferenças, mas pra mim, no meu caso, pro que eu ia utilizar, não era tão diferente assim o desempenho. Então eu decidi trocar o computador. E quando ele me mandou essa mensagem, que ele tinha um MacBook Air M1 novinho pra poder trocar comigo, eu levei o computador pra ele, pra gente poder fazer a troca, no caso, né? E levei tudo, o computador e os periféricos, tá? Só ficou o meu monitor e o suporte do monitor. E a gente acabou fazendo essa troca aí, que na época o MacBook dele tinha apenas 3 ciclos de bateria. E esse aqui foi o setup que eu montei com o novo MacBook Air M1, que eu também fiquei durante alguns meses. E logo após, eu fiz a troca, tá? Esse aqui foi um dos setups que eu mais gostei de utilizar. E na época esse MacBook era muito bom. O desempenho dele em edição, a portabilidade desse MacBook, o peso. Tenho saudade, sim, desse MacBook, mas foi por um bem maior. Eu acabei trocando ele também depois por um outro computador gamer, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu gostei demais da experiência de ter utilizado esse MacBook. E esse aqui, então, foi o setup que a gente montou com o MacBook Air M1, que também tem vídeo aqui no canal, testando jogos, montando o setup em si. Tem bastante conteúdo dele aqui no canal também, montando SSD externo, enfim. Esse aqui, então, era o setup do meu MacBook Air M1. E chegando nos, finalmente, a gente chega no setup que eu tô hoje, tá? Como eu falei pra vocês, eu acabei vendendo de novo o MacBook Air M1. Peguei em dinheiro dessa vez. E eu vi que o preço das placas de vídeo tava bem baixo. Foi um dos motivos também pra eu anunciar pra vender o MacBook. As placas de vídeo tinham dado uma caída muito grande. E eu decidi, então, anunciar o MacBook. E um cara interessou. Me pagou. Na época eu vendi por 7 mil, se eu não me engano. E foi aí que eu decidi, então, montar um computador. Que, no caso, é esse aqui que a gente tem atualmente. Esse computador, pra quem não viu os vídeos, ele tá com um i5-11400. Uma RTX 3060. 16 GB de RAM. 500 GB de armazenamento. Tem watercooler. Tem memória RAM com RGB. Esse computador já é mais elaborado. E ele ficou mais do meu gosto do que os meus anteriores, tá? Acredito que esse computador aqui seja o que eu mais gostei até hoje. Ficou do jeito que eu queria montar. Paguei ele à vista. Paguei no valor de 7 mil reais. A prazo ele ficaria um pouco mais caro. Mas, na época, como eu já tinha o dinheiro do MacBook, eu acabei pagando ele à vista pra poder ter o desconto. Enfim, ele acabou saindo aí pra mim por 7 mil. Porém, eu não tinha os periféricos, rapaziada. Como eu tinha vendido pro cara junto com os MacBooks, eu acabei tendo que comprar um teclado e um mouse provisório pra poder utilizar. Inclusive, eu mostrei nos vídeos da montagem dele aqui. Porém, nessa foto aí, ele já tava com os periféricos atual, tá? Que é o Apple Maker aqui, o nosso teclado. E o Death Fader Mambelite, que eu acabei comprando o outro logo em seguida. Monitor continua o mesmo. A mesa continua a mesma. Esse aqui, então, é o nosso último setup. E essa foto agora é da forma que ele tá com os periféricos, com o segundo monitor. A gente também adicionou esse suporte aqui pro nosso microfone, que eu ganhei da Fifine, tá? Também tem vídeo aqui no canal, caso vocês queiram ver. E eu acabei comprando um Astro A40 de novo, com a versão Mixemp dessa vez. Totalizando 3 Astros que eu já comprei. Esse aqui que eu tô utilizando hoje é o meu terceiro. E acredito que da foto passada pra essa, só tenha mudado o headset e esse microfone aqui, tá, rapaziada? Essa foto que vocês estão vendo foi a última foto que eu tirei do setup. É da forma que ele tá, da maneira que eu resolvi posicionar ele aqui. Pretendo fazer algumas alterações. Tem bastante coisa ainda que eu quero fazer pra poder gravar o vídeo de atualização do setup. Ainda tem algumas alterações que eu quero fazer. Mas é isso. Eu acredito que eu tenha mostrado tudo pra vocês. Eu mostrei as fotos que eu encontrei. Algumas fotos eu acabei apagando na época. Então eu não encontrei tudo que eu queria mostrar pra vocês. Como o setup com o meu primeiro computador. Eu não tenho foto, só tenho a foto do PC. Mas, finalizando por aqui essa retrospectiva dos setups que eu já construí. Muita gente ainda não conhecia. Então agora eu resolvi mostrar pra vocês aqui, fazer uma retrospectiva. Nesse clima agora de ano novo, véspera de ano novo. 30 de dezembro hoje. Foi isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais de gravar esse vídeo. Porque eu fui vendo essas fotos aqui na minha colinha aqui que eu deixei. E foi dando uma saudade. Eu fui vendo o quanto eu evoluí em relação aqui a setup, a qualidade de peças. Enfim, eu tô muito feliz com o setup atual. Tô muito feliz com a minha evolução também. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Na descrição tem minhas redes sociais que eu tô fazendo live todo dia. E foi isso, rapaziada. Eu tô muito feliz começando o ano aqui com o pé direito, com essa retrospectiva. E é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. E até o próximo. E não se esqueça de deixar nos comentários aqui o que você achou da evolução aqui dos meus setups. Fechou? Valeu, rapaziada.